Comece confiante a minha ignorância diária, que tudo quando faça aprenderei sempre mais sobre essa área, que por mais negativo que seja ou esteja, a situação pode ser sempre mais precária e toda a alegria, toda a fantasia não são apenas um sonho, mas sim uma maneira de imaginar algo com verdadeiro afeto, com pessoas que apesar de me terem ono por perto nunca me contrariaram por me meter a sonhar. A cada sonho uma ação, a cada ação uma reflexão, a cada reflexão um fundamento e uma maneira para viver cada momento. O sentido está aí agarrado ao tempo e por mais que sopre o vento, não apaga a noção que é na determinação que leva em frente o sentimento. Queria para os que me conhecem me sentirem, para os que não sabem quem sou me conhecerem, para que apesar do que possa vir a acontecer, exista sempre uma maneira para libertar o meu ser, porque não quero parar, não vou parar, não vou permitir que me tirem a esperança, independentemente de qualquer circunstância, não vou desistir. Preserverança